E a Utilidade Pública hoje fala do trabalho que é desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida aqui no estúdio com a gente, trazendo as explicações de como você que está em casa pode se tornar um voluntário, de como está participando diariamente, ouvindo as angústias das pessoas, os relatos. Silvia Neves, que já foi coordenadora do serviço, hoje em Relações Públicas e continua como voluntária. A gente veio trazendo uma série de alertas aí nos blocos anteriores, mas eu queria saber agora, você durante todo esse tempo como voluntária, tem algum caso que tenha chamado atenção, que tenha marcado essa experiência? Olha, Dânia, alguns. Embora que a gente durante o curso, a gente fica preparado para essas coisas, né? A prática que a gente faz, nos prepara para essas coisas. Mas tem alguns casos assim que chamam a atenção. Nós não podemos divulgar nenhum caso, divulgando quem é a pessoa, nada mesmo, porque a gente nem sabe, porque a gente não pergunta. Mas o que me chamou mais atenção durante esses oito anos e meio foi a ligação de uma criança que disse a mim ter nove anos de idade e que estava... Veja bem, nosso panfleto tem assim, se você está se sentindo angustiado, solitário, deprimido. Ela disse que estava se sentindo angustiada. Você vê, uma criança que disse ter nove anos de idade e dizer que está se sentindo angustiada, eu já achei, né? E perguntei por quê e ela me disse, por que minha mãe não me dá carinho. Eu tenho um irmãozinho que nasceu agora e ela só fica com o meu irmãozinho. Não me dá carinho. Você vê, né? Então, isso me chocou bastante porque hoje em dia a gente vê, ouve muitos casos de crianças que reclamam da falta de atenção dos pais. Corre, corre do dia a dia, né? E a importância que tem esse trabalho fora de casa para a mulher, eu acho muito importante ela se realizar profissionalmente. Pai e mãe, mas eles têm que ser pai e mãe, têm que ter tempo para os seus filhos, né? Então, tem que dar carinho a essas crianças, porque o que vale para os filhos não é a quantidade de tempo, mas a qualidade. Ah, porque eu chego em casa de noite e fico com meus filhos. Fica o filho brincando no chão ou numa mesa e ele vendo o jornal. Ele não está dedicado àquele filho, né? Não está dedicando aquela atenção ao filho e o filho percebe isso. Então, a mãe dessa criança teve um outro neném e essa criança se achou ficada de lado, que está ficando de lado, né? Que minha mãe não me dá mais carinho. Então, eu tinha que fazer uma abordagem com ela, que com criança é diferente, né? E fazer uma abordagem, que ela podia estar se sentindo assim, porque o irmãozinho não fazia, não tomava banho sozinho, não comia sozinho, não andava sozinho. E a mãe tinha que ter mais tempo dedicado a essa criança, não é porque gostava mais dele do que dela. Já tinha feito isso por ele também. Fazer esse trabalho justamente para que ela compreendesse. Mas foi uma das ligações que eu recebi e que me deixou assim muito, não sei, eu fiquei admirada com a idade da criança que ligou e usando a palavra certa, angustiada, entendeu? Ela deve ter visto algum panfleto desse em casa e ligou, era tempo de férias escolares, dizendo isso. E aí a gente tem uma, você falou, trouxe uma questão, que é aquela, a queixa da não atenção dos pais, muitas vezes quando os pais estão presentes fisicamente em casa, a questão da qualidade. A gente tem feito uma alerta permanente aqui também, que tem a ver com essa questão da necessidade do diálogo, que é relativa ao uso das redes sociais. A gente já trouxe, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui hoje. Mas assim, massificando, o filho está há muito tempo na internet, os pais não sabem exatamente com quem eles estão conversando. O que isso pode gerar? Porque, infelizmente, as pessoas precisam encarar isso como uma realidade. Há casos, e aí eu estou trazendo já casos que foram discutidos aqui, tanto com pessoas da área de psicologia, quanto da área do direito, casos de adolescentes que se suicidam, consequência do mau uso das redes sociais. Justamente. É preciso estar vigilante mesmo. Colocam fotos, às vezes, e essas fotos são usadas para fins alheios à vontade da pessoa, e depois a pessoa se vê aparecendo em determinados fatos, determinadas atitudes até nas redes sociais. Ela trouxe a questão dos dados, da mudança de comportamento de uma pessoa que pode já estar apresentando depressão, e a gente tem um outro lado da história. Geralmente, as pessoas classificam como em depressão, ou a outra pessoa que anda cabisbaixo, isolado, é triste. Mas há também aqueles casos daquelas pessoas que exacerbam sorriso, aquela pessoa que é extrovertida demais. Mas, nesses casos, é preciso ter atenção também, porque é até mais difícil de você diagnosticar. É preciso ter atenção também, porque existe a bipolaridade. As pessoas que sofrem de bipolar, elas, épocas estão deprimidas e épocas estão eufóricas. Então, às vezes, essas pessoas estão passando por esse alto e baixo mental, emocional, que é uma doença também, a bipolaridade. Então, às vezes, a pessoa sofre isso. Ou então, às vezes, a pessoa não está bem consigo mesma, não está satisfeita, mas quer aparentar uma outra coisa. Então, exacerba na alegria. Às vezes, é uma fuga também, para se apresentar melhor, achando que vai levantar autoestima. Mas eu acho que a autoestima tem que vir de dentro da pessoa, não é uma coisa exterior. Então, eu queria lembrar você, Dania, que em relação às pessoas que querem fazer o curso, que não se preocupem, porque a gente falou aqui de suicídio, nosso serviço é de prevenção de suicídio, mas 90% do que a gente atende no CVV não é pessoas querendo suicidar. Eu não sei se até, porque não tem acesso ao número do CVV, que a gente divulga bastante, mas pode ter gente que ainda não conhece o CVV, ou não sei se ficam temerosos em ligar, pensando que vão se identificar. Mas nós atendemos lá 90% de N casos de pessoas abaladas emocionalmente, ou pessoas até que estão querendo dividir alegrias. Então, tem casos também, tem o outro lado da moeda. Tem, tem o outro lado. Tem pessoas que nos ligam para agradecer, porque já estão se sentindo muito bem, porque já procuraram tratamento, porque já se curaram, ou porque já estão passando bem e tal. Tem pessoas que querem dividir alegria, porque não tem com quem dividir. Imagina que nós recebemos um telefonema de um rapaz, que disse, hoje é meu aniversário e nem minha mãe lembrou. Ninguém me deu os parabéns até agora. O que é que ele queria ouvir do CVV? Um parabéns bem, entendeu? Afetuoso para ele. E foi isso que nós fizemos. São casos curiosos, mas que ficam alerta para a necessidade do fortalecimento do diálogo nas relações. Justamente, justamente. Então, as pessoas que querem fazer o curso, não se preocupem, porque a gente faz treinamento de todas as situações, mas o que mais nós atendemos lá são pessoas solitárias, pessoas com algum problema, separações, perda de um ente querido, dessas coisas assim, né? E depressão também, um pouco, mas não são exclusivamente pessoas pensando em tirar a própria vida. Então, e assim, ouvir, encontrar uma pessoa para ouvir, acaba diluindo qualquer tipo de pensamento ruim. O Ministério da Saúde, em 2002, fez uma enquete a nível nacional e detectou que onde abria um posto CVV, o índice de suicídio diminuía. Foi o Ministério da Saúde que fez isso em 2002. Tanto é que, na época, ele doutou todos os postos de computador, impressora e tal. Porque o CVV, Dani, ele já atende alguns postos, principalmente Rio, São Paulo, Recife, já atendem por chat, por telefone, por carta, até por celular, por e-mail, todos esses meios de comunicação. Nós aqui só atendemos por telefone, mas o nosso telefone, o 0800 284 4456, atende até de celular e de orelhão. E as pessoas não pagam a ligação. Esse telefone é para todo o estado de Sergipe. E aí, lembrando que, para que esse serviço funcione, é preciso de voluntários. Voluntários. Eu queria que a senhora reforçasse essa questão da necessidade do voluntário, do curso, que é gratuito. O curso, para você se tornar um voluntário do CVV, é gratuito. É gratuito. O curso é gratuito, entendeu? Vocês vão ver no Facebook, depois, o nosso convite, já com a data certa e o local. Entendeu? Na mídia também, nós vamos colocar. E ligando para o CVV, vocês vão se informar também o dia certo. E eu espero que um bom número de pessoas compareçam, entendeu? E vá fazer esse curso, que é muito bom. E o trabalho é muito gratificante. E acaba criando uma família mesmo, essa família de voluntários. Justamente. Justamente. As pessoas podem acessar até através do cvv.org.br, que é o site nacional do CVV, inclusive até para inscrição, querendo fazer inscrição, dizendo que é Paracaju e tal, pode ser por intermédio do site do CVV nacional, www.cvv.org.br. E nós vamos divulgar depois um outro telefone, que não é o 0800, nós não temos esse número ainda, vamos divulgar um outro telefone para que as pessoas também possam fazer inscrição para esse curso, porque às vezes a pessoa liga para o 0800 e está ocupada. Porque tem ligações que duram muito e nós só temos esta linha telefônica. É um outro motivo também da gente precisar de um espaço maior, porque podia desmembrar esse 0800 em outros aparelhos telefônicos, e a gente não pode porque só tem um espaço. E como é sigiloso, só fica um voluntário por plantão. E aí é importante também lembrar, quando a gente fala desse sigilo, é que as pessoas não precisam se identificar. Não precisam. Não precisam dizer o sexo, a idade, o local onde mora. Não precisa de nenhum tipo de informação pessoal. A certa época nós tivemos conhecimento, através de um policial do CIOSP, que o CIOSP recebia muito trote e recebe ainda, né? Mas naquela época tinha um cidadão ligando de um número de telefone celular do interior e que ligava às vezes, fazia mil ligações por mês só para o CIOSP, trote. Então, eu tive a oportunidade de dar um curso na Cadepol para os policiais e os terceirizados do CIOSP, de humanização no atendimento. Isso tem uns três anos ou quatro. Então, o policial perguntou se podia dar o número do CVV. Eu disse, pode sim. Então, ele deu o número do CVV e esse rapaz passou a ligar para o CVV. Então, eles perguntaram, mas o CVV também recebe trote? Eu digo, olha, o CVV recebe trote e atende como se fosse uma ligação normal. Porque por trás de quem está passando trote, algum problema tem. Porque é uma pessoa que pega o número de telefone de utilidade pública para ligar e passar um trote, é uma pessoa que precisa do CVV também. Sim, seja para o da polícia, seja para o SAMU, que tem se noticiado bastante. Justamente, justamente. Então, é uma pessoa que precisa. Resultado, diminuiu a ligação desse cara para o CIOSP. E ele passou, no começo, ele passou o trote para o CVV, depois a gente começou a conversar, compreendeu que era um trote e tal, começou a conversar e tal. E ele depois disse, eu não vou passar mais trote não, vocês me convenceram, tal, tal, tal. Entendeu? Mas era uma pessoa desse jeito. Então, trote a gente considera como ligação normal, porque aquela pessoa está precisando também do CVV. Tem uma série de motivos que as pessoas podem ligar para o CVV, porque as pessoas geralmente ficam atreladas àquela questão. Não, só ligam para o CVV se tiver depressão, só ligam para o CVV se eu estiver com problema em casa, ou solidão. Qualquer motivo é motivo de ligar para o CVV. Qualquer motivo que esteja... Qualquer motivo que esteja... Que esteja... Justamente. Que precise ser ouvido para melhorar o seu emocional. Nós não nos prolongamos em ligações, que a pessoa liga só para bater um papo, porque não está... Não, não estou solitária, mas eu estou sempre com quem... Sabe? A gente conversa um pouco, mas depois, olha, você podia liberar essa linha, porque pode ter outra pessoa precisando também. Quando a gente conhece que a pessoa realmente não está com o emocional abalado, apenas quer ou brincar, ou qualquer coisa. Porque às vezes tem pessoas que passam por brincadeira, né? E é o que é um absurdo, porque um serviço desse é de extrema importância. Mas às vezes a gente tem essa obrigação de orelhão de colégio, a gente vê muitas crianças em colégio ligando e tal, entendeu? Mas a gente sabe lidar muito bem com isso. Até porque ele é um serviço sério. O serviço dele é um serviço sério. É um serviço que, assim, já se busca o CVV, porque a pessoa já não tem aquele respaldo, seja no grupo de amigos. Não só não tem o respaldo, porque às vezes a família ou o grupo de amigos não ouve, não para a provir, às vezes é a própria pessoa que também tem vergonha de buscar. É um outro ponto que a gente precisa deixar claro. E se o problema dele, se a angústia dele está na própria família, como ele vai desabafar com a família? Ele tem que desabafar com outra pessoa fora da família. Porque às vezes o problema dele está na própria família. Nós atendemos também familiares de pessoas que usam droga, que usam álcool, de alcoólatras, de crianças que estão nas unidades reformatórias e tal. Nós recebemos também. Então, são os sofrimentos das pessoas. As pessoas, a maioria das pessoas não sabe lidar com as adversidades. A resiliência é desse tamanho. Então, essas pessoas precisam realmente de ajuda para aprender a lidar com essas coisas. lidar com o que a gente está falando, é sem culpar, sem responsabilizar. É simplesmente ouvir. Ouvir o que o outro tem para compartilhar. Silvia, parabéns por esse trabalho voluntariado, por essa persistência, por saber ouvir, porque essa é uma missão difícil. Eu acho que nesse mundo que a gente vive imediatista, eu acho que um dos maiores desafios é a questão das pessoas, do convívio e do saber ouvir. É, realmente. É que eles sentem mais dificuldade. Então, chegam até a perguntar no começo do curso, mas a gente só vai fazer ouvir? Não, vocês vão aprender a ouvir e depois vão aprender quando falar e o que falar. Porque também tem isso. Tem isso também. Tem a forma de você, da abordagem que você faz daquele assunto para também não piorar a situação. Justamente, justamente. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, é. Silvia, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu que agradeço, Daniel, a oportunidade de divulgar o CVV. E, mais uma vez, eu quero convidar as pessoas que tenham essa vontade de fazer um trabalho voluntário. Vão fazer esse curso do CVV. Não paga nada, é grátis, entendeu? Pode se informar. Provavelmente será dia 22. Oportunamente, nós divulgaremos o local e o horário. Geralmente é dia de sábado à tarde, entendeu? Para a gente conseguir melhorar mais ainda o trabalho do CVV. E lembrando para você que está em casa, para entrar em contato com o CVV, você pode ligar para o 0800-284-4456. Você pode acompanhar essa entrevista pelas redes sociais, facebook.com.br. AperipTV, pelo Instagram, arroba AperipTV. E você também pode estar participando do Utilidade Pública, seja vindo aqui como nosso convidado, como também mandando uma sugestão por e-mail, utilidadepublica.se.gov.br. Daqui a pouco a gente volta com o quadro Espaço Cidadão.